Olá queridos seguidores do Mosa Entretenimento, sejam bem-vindos mais uma vez a este espaço que traz os resumos das notícias que marcaram muitos famosos em Moçambique durante a semana. Começamos hoje com a apresentadora Sheila Braimo, esta que foi rasgada com elogios por Bruce Lauffo. As declarações do locutor foram feitas durante a edição deste domingo ligada ao espetáculo dominical Convívio ao Domingo da TVM com conteúdos diversos, desde a solidariedade, entretenimento, emoção, cultura, até o romantismo, como lhe é característica. Para já, vamos a nota que dá conta que a música Yaba Beluc, de DJ Tariq, com a participação de Nelson Tevani Prec, era gozada nas festas de casamentos, noivados e lobolos na cidade e província de Maputo, pois esta apresenta um conteúdo adulto, segundo testemunhas. Seguimos agora com o Rei dos Bifes, este que pretende navegar em outros patamares de entretenimento, mais destacados no estrangeiro, como o Brasil em particular, anunciando que vai estrear em breve mais um programa denominado Teste de Fidelidade. Ainda nesta semana, saiba que a TV Miramar anunciou a saída da apresentadora Neyma Nassimo da instituição, através de um comunicado na manhã de segunda-feira, no programa Belas Manhãs. Entretanto, no meio de muita polémica, a modelo e a apresentadora Neyma Nassimo não ficou de lado, deu a cara e garantiu que não foi expulsa daquela estação televisiva. A notícia, que também marcou a atualidade, está relacionada com o Valter Artístico, este que voltou a causar polémica no show do Fred. Desta vez, o assunto está virado para a venda da música no nosso país. O chefe do Quarteirão diz que se for para vender, cada música está por 500 a 1000 meticais, além de 50 meticais, como fazem vários artistas. Em termos de lançamentos de novos trabalhos, nesta semana tivemos sim a estreia do vídeo novo do MC Roger, outro vídeo da Liloka, música de Tykid e Mark Ezod, vídeo de Trovoada e duas músicas da Filomena Maricua. Queridos, este foi o Flash News desta semana, voltamos em breve com mais novidades. Claro, para ver o desenvolvimento destas notícias, visite o nosso site www.mozentretenimento.co.mz. MZ